Esse vídeo daí, ele mostra o exato momento que uma descarga atmosférica cai na nossa linha de transmissão de 138 mil volts, que atende a subestação bairro da Velha, que impactou ontem a falta de energia para 56 mil unidades consumidoras. Então, o raio, ele caiu em cima do cabo de proteção, que é o cabo para raio da nossa linha, da nossa estrutura. Só que a intensidade do raio foi tão forte, da descarga elétrica dele foi tão forte, que rompeu o cabo de proteção. E esse cabo de proteção, ele veio abater nos condutores energizados, ocasionando, assim, o rompimento desse condutor também, e a falta de energia nesse bloco grande de cargas da subestação bairro da Velha, como eu falei, que é 56 mil unidades consumidoras. Então, a nossa equipe teve que ir lá, uma equipe especializada, que trabalha em linha de transmissão, fazer o reparo para retornar com o bloco de carga todo, porque a partir do momento que a linha estivesse energizada, então, a gente voltava a energizar a subestação bairro da Velha, e aí a gente só atuaria na parte de distribuição, que é o circuito de 23KV aí, que a gente está trabalhando ainda no dia de hoje. A imagem que eu comandei agora é os nossos eletricistas trabalhando na linha de transmissão de 138, para fazer a emenda dos cabos rompidos, para a gente conseguir restabelecer o fornecimento de energia elétrica na subestação bairro da Velha. Aí tem imagem de um poste, mas a equipe teve que fazer esse tipo de serviço em três estruturas.